É, dona Tex, enchendo um pneuzinho, né? Só pra poder ensinar a turma de casa a ensinar os cachorros a andar de bicicleta, né? Junto com a gente. Uma das coisas mais legais de poder fazer com nossos pets em relação a atividades físicas mesmo, né? Tá muito relacionado a isso aqui, ó. Esse equipamento que também pode ser tratado como um equipamento de treino para os nossos pets. Que é a tal da bicicleta. Pessoal, é muito gostoso poder passear com a Nevada, com a Utah, que já passeou comigo também, acredita. A dona Utah adora andar de bicicleta. Ela vem aqui no guidãozinho. Vai só curtir na brisa. Então assim, muitas coisas legais relacionadas à bicicleta que muitas pessoas não colocam em prática. Porque os seus próprios pets não respeitam o uso dessa ferramenta junto com o pet. Ou anda na frente, se machuca, ou anda muito pra trás, fica puxando o cachorro. Ou tem medo, nem gosta de sair de casa, ou quando anda de bicicleta fica muito reativo. Então, são o tipo das coisas que a gente vê muito aí no dia a dia, que não é bacana, né? O seu pet sofrendo, ou não curtindo, ou se comportando mal, só por causa de uma ferramenta qualquer aí, que pode ser uma bicicleta. Tá? Então eu quero ensinar vocês nesse vídeo aqui, a como utilizar a bicicleta junto com o seu pet. Como ensinar o seu pet a andar de bicicleta. Então, vem comigo! Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração, pessoal, são as ferramentas que a gente vai utilizar para poder efetivamente fazer um bom passeio com o nosso pet. E para isso, eu aconselho que vocês adquiram uma guia hands-free, que você vai encontrar na minha loja, www.luizuclo.com.br. Vai na minha de loja lá, procura por guias hands-free. Prega para nós aí, Adriana. Vou mostrar para a turma, que é exatamente esta guia aqui, onde você vai poder vestir ela no seu corpo ou na sua cintura, aonde você achar mais confortável. Eu aqui, no caso, vou preferir aqui no meu corpo mesmo. E na outra extremidade, vai o pet, podendo curtir um bom passeio com você, sem problemas, né? Você não vai ficar com a mão engessada aqui com a bicicleta. Lógico que vocês vão encontrar outras ferramentas por aí, que seria uma conexão na sua bicicleta para ficar uma haste para o lado, mas que não acaba sendo muito confortável num passeio, tá? Mas se vocês também tiverem indicação, se vocês quiserem indicação, vocês me procuram e eu indico para vocês, tá certo? Mas, de primeira, uma boa ferramenta, que a sua bicicleta também esteja em ordem, é fundamental e entendam muito bem. Muita gente vai dar risada agora, mas é fundamental que você que esteja ensinando o seu cachorro a andar de bicicleta, saiba andar de bicicleta. Porque tem muita gente aí que acha que sabe, mas não sabe e acaba machucando os seus próprios pets, tá? Então, saiba trocar de marcha, saiba frear quando necessário, saiba conduzir a sua bicicleta para cima e para baixo, para que não ocorra um acidente, tá? Eu sei que é óbvio isso que eu acabei de falar, mas o óbvio tem que ser dito, porque tem muitas pessoas que vão acabar se acidentando porque vão estar preocupados em trocar uma marcha, pisar no freio, apertar o freio no caso, né? Ou se acelera mais, se não acelera mais, e aí acaba cometendo um acidente. Então, muita atenção com as ferramentas, guia de treino, bicicleta, você e é isso. Próximo ponto que a gente vai precisar levar em consideração, a dessensibilização do seu pet em relação à bicicleta. E para isso, pessoal, uma das coisas mais simples para se fazer é pegar a sua bicicleta na sua casa, ou até mesmo no seu apartamento, mostrar para o seu pet todos os movimentos que essa bicicleta faz, para frente, para trás, uma curva para a esquerda, uma curva para a direita, sem você sequer estar andando. Simples assim, ó. Então, isso aqui é uma bicicleta. Estou mostrando para o meu pet. Ela faz barulho de freio, ela faz barulho da corrente, ela faz o próprio barulho dela, mostrando para o seu pet que não tem problema nenhum. Então, faça isso várias e várias vezes, para que você tenha um cachorro, um gato, uma ave, totalmente desensibilizado aos sons e aos estímulos que a sua bicicleta vai poder gerar na cabecinha dele. Porque se não, se no meio de um passeio ele escuta um barulho da bicicleta, ele se assusta e ele quer correr, ele vai te derrubar. Ou ele vai se machucar ou ele vai ser atropelado. Então, muito cuidado, pessoal. Então, sempre muito centrado nisso daí para poder mostrar para o seu pet que vão ser barulhinhos muito normais e que está tudo bem. Pessoal, só para fazer uma ressalva, eu falei que a melhor posição seria aqui no peito, mas não. Testei aqui agora com a Texas, fica muito mais confortável na cintura mesmo, tá? No peito é muito mais gostoso para você fazer um passeio a pé mesmo, um treino com o seu cachorro, uma corridinha. Você joga no peito, mas aqui para a bicicleta na cintura ficou ideal. E já puxando para isso daí, muito mais legal agora, pessoal, você já desensibilizou, já mostrou que as ferramentas estão tudo ok com o seu pet. Agora é hora de realmente começar a estimular o seu pet a caminhar junto com você próximo à bicicleta, tá? Muita tranquilidade, pode fazer devagarzinho, não coloca pressa nenhuma. E detalhe, você fora da bike, tá? Nada de você já querer começar pedalando. Então, ó, Texas aqui do meu lado. Vamos, Té? Bora lá. Já vai me seguindo junto com a bicicleta. Sempre igual de fazer essa ressalva, tá, pessoal? Deixa eu só dar a volta e já falo com vocês. Mas olha lá, ó. Fica até... O que a gente tem que lembrar sempre, pessoal? A gente não pode esquecer que isso aqui já é como se fosse um comando avançado. Então, pra ela conseguir fazer esse comando aqui de andar comigo junto com a bicicleta, o seu pet tem que saber passear perfeitamente. É pré-requisito. Não adianta querer ensinar o seu pet a querer andar de bicicleta sem que ele saiba passear ao seu lado da forma correta. Sem ter que ficar puxando guia, sem ter que ficar parando, nem nada. O cachorro simplesmente te acompanha como se fosse um membro extra seu. Então, ó, de novo. Bora, Té? Vem comigo. Aqui, ó. Vamos lá. Fica. Isso. Você viu? Até mesmo uma curva bem fechadinha. Pode acompanhar, ó. De novo, ó. Bem fechada em cima dela. Vamos, Té. E agora? Comigo. Vamos, Té. Aí. Outra coisa. Comandinhos básicos. Fica. Muito bem. Freiei. Fica. Porque senão o seu cachorro vai estar sempre se desgastando, tomando toque na guia. E aqui você pode até querer usar um peitoral, mas mesmo com o peitoral, se o seu cachorro não souber os comandos básicos, vai se machucar do mesmo jeito, tá? Ou até mesmo pior, porque peitoral, na minha concepção, machuca muito mais do que uma guia de treino, tá? Então, beleza. Já temos um cachorro que já está dessensibilizado, já está acompanhando a gente com muito mais facilidade. Fique ligado para a próxima dica. E antes da gente começar a praticar realmente com os nossos pets, um passeio da hora de bike, coloca na sua cabeça. Como qualquer outro tipo de treino que a gente for fazer, qualquer outro tipo de comando que a gente for fazer com os nossos pets, é essencial que você pratique muitas e muitas vezes antes do que realmente colocar o seu cachorro na hora do vamos ver mesmo, o pra valer, tá? Então, muito treino antes do jogo de verdade. Então, o que a gente vai fazer? Vou usar o meu quintal, você pode usar o seu estacionamento do prédio, ou até mesmo a garagem da sua casa, ou você pode usar a ruazinha um pouco mais calma que você estiver próximo da onde você vive, para efetivamente conseguir deixar o seu cachorro mais tranquilo com a situação. Então, importantão aqui agora, ó. Vamos lá, hein? Vem, Ted. Bora. Comigo. Bem devagar, sem pressa. Muito bem, Ted. Ela no centro. E agora ela por fora, né, Ted. Vamos lá, vamos lá. Pratica bastante todos os movimentos que você for fazer durante o seu passeio. Tudo. Uma virada, uma bretada, né? Tudo que você pode realizar na rua, com a sua bicicleta, durante o passeio comum, passa com o seu pet. Então, ó, fica. Isso. Muito bem. Ok. Vou acelerar um pouquinho mais agora, hein? Até. Isso. Segura nóis, hein? Então, é isso aí, pessoal. Eu quero dizer para vocês que andar de bicicleta com seus pets é uma coisa muito bacana, pode ser muito divertido, mas que requer muito cuidado. Porque eles podem, sim, se machucar seriamente. Então, se você está pensando em ter um pet que anda de bicicleta junto com você, treine muito. Pegue todas essas dicas que eu passei para vocês aqui no vídeo e coloque em prática, simples assim, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho de notificações sempre ativado. Me manda um like, me manda um comentário também, que são muito importantes. E, claro, me acompanha por todas as redes sociais. Né, Itá? Fala, pessoal. Acompanha o papai nas redes sociais. Fechou, pessoal? Vejo você no próximo vídeo aqui do canal. E é isso. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.